Os bombeiros de Janaúba, com apoio de cães de resgate e equipe do IEF, realizaram buscas por quatro dias no interior de uma mata, no Parque Estadual Caminhos dos Gerais, entre os municípios de Monte Azul e Gamileiras. Os trabalhos começaram na manhã de segunda-feira, dia 6. Segundo o solicitante, a vítima, um jovem de 29 anos, estaria buscando por fruto de pequi no interior do parque, por volta das 11 horas de domingo, e acabou se separando do grupo de pessoas com quem estava e não mais foi visto. Com a estratégia de rastreio com o uso de cães farejadores, foi localizada uma trilha por onde a vítima teria percorrido. Na manhã desta última quinta-feira, familiares informaram que o desaparecido teria sido levado à sua residência por um morador local, após conseguir chegar a uma comunidade conhecida como Laranjeiras, na zona rural de Gamileiras. A vítima foi encaminhada à unidade de saúde da cidade de Gamileiras, onde foi medicado e hidratado, ficando sob os cuidados da equipe médica de plantão.